eu tenho uma foto quando tinha seis anos eu tava aqui nesse poste aqui com uma bola no pé estava aqui nesse poste em frente aqui a número 83 que era nossa casa aqui no meia aqui era coronel cota número 83 a casa que foi totalmente reformada aqui aqui tinha uma árvore tem uma foto tirada daquele poste para cá aqui tá 83 aqui nessa árvore aqui era o gol que era o gol tinha um gol aqui a gente jogava uma pelada daqui pra lá tinha uma outra árvore lá também e os gols eram aqui na calçada e daquele lado de lá também tinha uma pelada que era o gol era naquele poste e até aquele poste de lá poste lá que o mais velho tem o mais novo e às vezes era um gol num num poste lá até a parede e até numa árvore aqui essa árvore aqui em frente à casa do do edgar exatamente caramba que era a casa do seu edgar também foi reformada aqui nessa calçada aqui nessa calçada justamente aqui em frente ao 83 aqui nessa calçada passava o Mané Garrincha Garrincha vinha daqui dessa esquina aqui é coronel cota né Garrincha vinha daqui por essa rua aqui Mané vinha por aqui por essa rua aqui aqui na corvinha da rua da Iara Mané vinha daqui da Leite Ribeiro vinha andando de lá passava passava aqui pela nossa calçada ia lá na direção da rua Adriano Jaleite Ribeiro o Mané vinha por aqui vinha dali Mané vinha de lá da Bande Paiva Mané Garrincha passava aqui em frente à casa do aqui era do Júlio Lousada Júlio Lousada da Ave Maria aqui era a casa do Júlio Lousada todo dia 6 horas da tarde Ave Maria com Júlio Lousada Mané vinha de lá por essa calçada Mané vinha da casa da Elza Soares Mané vinha por essa calçada aí de lá pra cá aqui na esquina Armazém do Radamés Armazém do Radamés agora é agora é o mar agora é o bar do Mozoka vim saber agora que o Zé Luiz que é o filho do Radamés que era o dono aqui do da mercearia ainda tá vivo até 6 meses atrás era dele eles venderam pra esse pessoal novo agora e aqui era já tô aqui na banheira de Paiva né aqui na frente que tinha a casa da Elza Soares agora tem até uma certa dúvida se era aqui se era o 36 se era o 36 que a Elza Soares morava ou se era aqui o que as cores vão mudando né ou se era o o 46 eu acho que era o 46 eu acho que era esse aqui essa barandinha aqui eu lembro ele Mané tocando violão ali eu vi algumas vezes os dois ali olha daqui ó Mané saia daqui pegava aqui o banheiro de Paiva o banheiro de Paiva sentido sentido o Leite Ribeiro virava aqui a direita o Leite Ribeiro pegava o Coronel Contra na frente e ia toda a tarde lá pro campo do Estrela do Norte brincar bater falta e pelada com a garotada e depois tomar cana no bar Mané Mané Garrincha maior ídolo pra mim do futebol maior ídolo pra mim do futebol morou aqui Copa do Mundo 58 eu tinha 12 anos cara que a gente gritou ali Mané Garrincha pelada naquela rua ali acabava o jogo da Copa do Mundo a garotada ia pra rua com bola de borracha jogava até de noite aqui era o muro de zinco da Iara que a garotada mandava pedra aí vinha por aqui pela banhe de Paiva chegava aqui na Coronel Cota Mané virava à esquerda Mané virava à esquerda aqui arrastando aquela sandália dele passava ali ia direto lá pra Rodriano aí o Mané ia aqui por essa calçadinha aqui da Coronel Cota arrastando a sandália dele chegava aqui chegava aqui na esquina aqui é a Rodriano né aqui é a esquina com o Rodriano então aqui aqui lá tem o rio aqui começava o campo do Estrela do Norte que nós construímos talvez aí na década de 70 foi depois da 58 da década de 60 e pouco lá do outro lado tinha o campo do Mirim aí construímos aqui nesse conjunto residencial tudo isso aqui era o campo do Estrela do Norte e aqui o Mané vinha por aqui por aquela calçada ali da Rodriano aí aqui Mané parava aqui aqui bem frente a esse barco agora o Varanda Alto Varandão Alto Meia bem frente a esse bar tinha aqui aqui era mais ou menos o meio do campo do campo do Estrela do Norte aqui ó esquina com com o Gustavo Gama tinha muitos amigos que moravam aqui aqui também na Adriano rolava muita pelada também era jogo contra uma rua jogava contra a outra né aqui na frente era Magalhães Coto que é uma rua tradicional do Meia Magalhães Coto tinha um time bom também então quando cruzava Magalhães Coto com o Coronel Cota pegava fogo então o campo o campo do Estrela do Norte pegava toda essa quadra aqui desse conjunto tinha um grande amigo que morava aqui Ferreirinha aí Ferreirinha tá lembrado quando tu morou aqui moleque morava bem aqui atrás craque de bola e aqui do outro lado ali do Rio onde estão aqueles conjuntos ali que é a sequência né era o campo do Mirim Mirim aquele grande craque do Vasco da Gama o campo do Mirim era justamente do lado de cá do Rio o Rio dividia do lado de lá o campo do Estrela do Norte do lado de cá o campo do Mirim uma vez eu lembro era muito garoto muito garoto teve um jogo aqui no campo do Mirim que a favela do Mirim era ali atrás né eu pulei dentro desse rio na hora que o partiram pra cima do juiz num jogo contra o Curupaiti que tinha o uniforme do Flamengo e aí o juiz sacou o revólver quando o juiz sacou o revólver eu tava na linha do pessoal que correu contra ele aqui aí eu pulei pra dentro desse rio caramba a barra era pesada aqui era a rua do Rio Entendente Cunha Menezes aqui nessa esquina com o Benio de Pava que era a rua que o Carlos Soares morava né aqui tinham peladas homéricas também aqui ó aqui nessa esquina aqui bola caia dentro do Rio toda hora maravilha agora eu vou pro Mackenzie uma outra fase saindo do futebol de campo indo pro futebol de salão